E aí pessoal, beleza? Aqui é o Skyline e hoje aqui nesse vídeo eu vou trazer um tutorialzinho pra vocês aí de Natália. Eu vou jogar na Ranked e aí eu vou falando enquanto a partida vai rolando aí. Então, bora lá pros Pixie Buns. Beleza, bora lá. Então... Então gente, nesse vídeo aqui eu vou dar algumas dicas de Natália. Se vocês quiserem uma dica aqui dos Pixie Buns onde pegar, pega por último. Porque fica bem melhor. O time tá gravando. É, hoje eu não vou ligar a Cal no jogo junto com o pessoal. Vocês não vão escutar eles e nem eu. Eu tô só escutando eles aqui só pra caso tiver alguma calma sobre o Lorde, essas coisas. Mas depois se vocês quiserem eu lanço mais uma aí. Npt fechada. Tem calma junto com todo mundo, Discord. E a gente posta aí. Se vai ter ou não mais vídeos vai depender de vocês. Pô, pra quem não me conhece aí nem um pouco sobre mim. Eu tenho mais de 5.500 partidas de Natália. 64%. 64%. Só pra... Né? Deixa aí. Tá aí. Esses foram os Buns. Angela, Helcurt e Atlas. E do lado de cá, Esmeralda, Yuzong e Faixa. Os caras pegaram Freya de first lá. Vamos voltar com Baxia e Cecilion. Já deu muito bom. Tá? Eu vou logo avisando que lá no low, no Raelo bem alto, Freya não tá mais meta. Tipo, meu Deus, tem que pegar de first. Não. Virou agora, mano. Meta mesmo é Cecilion. Baxia que countera muito Esmeralda. Nesses heróis. Trollou, trollou. Mano, era pra estar com 3 tops aqui, Brasil. Mas eu vou acertei que eu vou pegar o LING, o cara pega o LING. Raro eu que é. Tem o título. Mas aí o cara pegou, velho. O LING. Eu não conheço ninguém lá do outro lado. Eu acho que não conheço, não. Mas nunca é bom subestimar, né? Bora... Bora com tudo. Bora. Bom, primeiramente você compra isso aqui, ó. Se for contra Freya, né? Você vai precisar de um dano bem absurdo no início pra matar todo mundo. Então, faquinha de ataque físico primeiro. Fica invisível. Já procura na LING, o mais rápido que você puder. O Freya tá lá em cima, então eu provavelmente vou contra a Grinevere. E eu me arrependi de não ter. Pula e dá um 10 pra trás. Essa é a primeira dica que eu dou. Puck A. Ela ativou o Regenerar? Cancela. O mais rápido que der. Que ela não vai conseguir encher a vida. Procura de novo. Se ela aparecer no mapa. Não deu alcance, não deu alcance. Ela ficou esperta. Não, aí você limpa a TOLENE. Fica invisível de novo. E espera. Ela vai tentar limpar essa catapa. E aí quando ela for vir limpar, tu mata. E tu mata. Sempre usa executar quando você tá debaixo da torre. Principalmente pro início do jogo. Porque volta muito rápido. E você não vai matar outra pessoa nesse tempo. Vai direto pro... Pra a sua selva. Compra a primeira faquinha da selva. E começa a fazer. Pra não perder tempo. É que é como ganhar a sua lane. Se você faz isso sempre. Poker e mata o cara e faz a sua selva. Você praticamente garante o teu jogo. Ela vai aparecer de novo. Mesma coisa. Tá nível 1 ainda. Pokéia e vai embora. Fica invisível. Fica esperto pra gank também. Vê se o seu time tá avisando. Se eles vão descer ou não. Quando eles veem que tão dando muita pressão. Provavelmente eles vão vir aqui. Me impedir. Que eu fique crescendo muito no jogo. Então fique esperto. Pra ver se o seu time não tá dando algum aviso. Já pode começar a fazer a bota. E vai pokeando. Mesmo que se você tiver com pouca vida. Vai pokeando. Bom. Então desce em mim. Então desce em mim. E vou embora. A Natalya é bom isso. Porque eles perdem muito gank a tua. Eles te gankam. E você fica invisível e vai embora. Isso é muito bom. Sempre fica invisível. Pra ninguém te pegar nenhum gank assim. Do nada. Nunca fica muito avançado. Limpando a wave. Só porque apareceu a wave. Fica assim. Bem invisível. Vê se tá safe. Se tiver tu vai. Bom. Eles vão levar minha torre. Aqui ó. Outra dica. Não força. Tipo assim. Tem três na minha lane. Não dá pra segurar. Entendeu? Pode abandonar a torre. Porque o meu time levou a torre de cima. Deu uma resposta. Então não tem porque eu me matar ali. É mais importante você priorizar o teu late game. Ficar de boa. O Link não tá sozinho. Mas se tiver. Eu posso. É. Talvez ele esteja. Fique invisível. O Link gastou. Peguei. Comprei a bota já. Agora eu vou na Guinevere. Vai sempre que é mais frágil. Gancaram a minha lane. Levaram a torre. Mas o meu time cobrou totalmente eles. Volta. Fique invisível. Aqui o jogo já tá totalmente estompado. O jogo já virou pra gente. Porque a Natalya com três kills no early game. Praticamente acabou. Por isso que um herói excelente. Principalmente pra subir. E pra dar uma ruxada. Ela funciona muito bem nitreu. Solo é um pouco complicado. Porque se seu mid for muito, muito ruim. A Natalya não segura o jogo. Então aí é complicado. Você pode destruir a suicide. Se seu mid não fazer alguma coisa. Vai dar ruim. A Natalya tira o Link da parede. Então é muito bom. Contra. Esse bichinho da selva sempre foca a Natalya quando ela aparece. Então tenta não passar perto dele quando ela é ativa. Tá. Não pulem de tanques. Fica sempre longe. Beleza. Volta e fica pokeando. Mesmo depois do nível quatro que ela tem oit e tudo. Continua no poke. Nunca comba direto. Se ela tiver com a vida cheia. Tipo. E depois de um tempo você vai começar a saber. Quando tem vida suficiente pra você já matar. Ali já dava pra eu combar e matar. Mas ela fugiu. Sempre bom você ficar de olho nisso. A mana da Natalya acabou. Tipo. Eu só volto base mesmo quando a mana tá acabando. Porque é uma tristeza a mana da Natalya. Ok. Dá pra matar ela. Tipo. Nunca fica muito tempo debaixo da torre. Você pula. Dá um ataque. Um dash. E vai embora. O Ling vai combar em mim. Mas. Ah. Eu tô semana. Eu tô semana. Tá. Uma dica ali pra fugir do Ling era. Jogar fumaça. Dá um dash. Ficar invisível. Que ele não conseguiria te acertar mais ataques da lâmina. Mas. Eu tava semana pra ficar invisível. Tá. A build que eu tô fazendo é o seguinte. Primeira faquinha da selva. Eu não vou fechar a faquinha da selva. Eu não vou fazer. Mas. Eu tô fazendo já o Sete Mares. Eu fiz a primeira só pra. Tipo. Fazer um dourado. Aquela. Aqueles monstrinhos mais rápido e tudo. E também porque dá um pouco de XP a mais. Quando você mata a selva. Com aquela faquinha. Aí eu já tô indo direto pro. Sete Mares. Não pulo no tanque. Não tem porquê. Vou atrás do Ling. Ou da Freya. Vou atrás do Ling. Ah. A Gnevere deu o Visão de mim. Cadê o Ling? Pega o Ling. Gnevere agora. E vai matando. E agora volta. Faz selva. E objetivo. Nunca se esqueça de fazer objetivo. A Natalia. Tem um dano. Relativamente bom pra objetivos. Mas ela não. Não necessariamente. É obrigada a fazer. Tipo. Eu vou. Splitar. Splitar é sempre bom com a Natalia. Mas tipo. Bater na torre nem tanto. Tipo. Você avança as Lanes. E já sai. Pra não correr o risco. De você estar batendo na torre. E alguém te fechar. E você morrer. Então. Limpa a Lane. E já vaza. Deixa que os próprios Minions levem. Sempre foca o Ling. Porque você é o cara que tirei da parede. E você tem dano pra matar. Então sempre foca o Ling. Se tem um Ling na contra. E esquece os outros. Tipo. Não mata quem você viu primeiro. Ou quem tá com menos vida. Assim. Foca quem é o principal. Quem tem que morrer. Tipo. O assassino deles. Você tem que matar ele. E aqui. Eu tô deixando meu time lá na turtle. Pra fazer o objetivo. E eu vou avançar a minha Lane. Que é a bot. Tipo. A responsabilidade da bot é a minha. Tipo. Eu não posso deixar a minha T2 cair e tal. A Agneveli tá aqui de novo. Ó. Não faz isso que eu tô fazendo. Tô acumulando muito ouro. Eu tava esperando pra falar pra vocês. Agora eu tô indo pro Fúria do Guerreiro Selvagem. Continua pokeando. Ah é. Isso que dá. Eu acabei demorando pra pokear. Só pokeia. Não comba direto. Porque senão acontece isso. Ela pula em você. Depois que você tirou um pouco de vida. Dá pra matar. Eu tava sem executar. Mas tipo. É sempre bom. Pokear. Deixa ela meada primeiro. Depois você comba tudo. Tenta gastar o mínimo de recursos possíveis. Pra deixar ela com meia barra e tal. Depois você vai e mata. Eu tava confiando muito no meu time ali. Por isso que eu recuei. Não tinha por que eu ficar lá quase sem vida. Bom. Ninguém tá pegando o Red. Eu vou pegar. Fica esperto. Ver se o seu time precisa ou não do Red. Se não precisarem é bom você pegar. Porque a Natalia com o Red faz um estrago muito bom. Farma a selva. Vem sempre farmando selva. Com a Natalia. Tipo. Não no início do jogo. Porque no início do jogo é um pouquinho difícil farmar selva com a Natalia. Você perde muito o farm da wave. Porque você fica muito tempo na selva. Então deixa você fechar uns 7 mares primeiro. E depois. Dá uma focada no selva. Olha o hit da Natalia primeiro. Como tá muito forte. Tá absurdo. Ela tomou um buff e um nerf. Não foi? Nerf no crítico. Buff no ataque básico primeiro. No primeiro ataque básico. E tá muito forte. Avançar a lane primeiro. Pra eu ficar livre. Tipo. Avançar a lane. Posso gankar. O buff do Ling é sempre bom deixar. Porque ele vai vir tentar pegar. Se ele vir tentar pegar e o jogo tá estampado. Você só mata. É muito fácil matar ele. E Ling sem buff não joga. Demorei pra achar o escólito. Mas eu vou lembrando perfeito. Pra controlar a mente drop e tu. E o outro fluir dentro do peito. Pro mundo inteiro se rebaixa a mim. Tô com um double buff na Natalia. Então tipo. Tô absurdamente forte. Eu tô fazendo o Scarlet. Por quê? Porque como eu disse. O primeiro ataque básico da Natalia. Tá muito forte. Então. Com muito crítico. Se o primeiro ataque básico da Natalia. Pega como crítico. Junto com 7 mares. Ela hita tipo. Muito. Muito mesmo. Ela derrete o cara no primeiro hit. Tipo aqui no Ling. Meia barra no Ling. Você só dá o executar. Mais um hit e executar. Entendeu? Heróis fracos. Papel. Você estoura. Muito fácil. É. A Natalia não é bom. É bom sempre ficar dando visão. Mas aqui o meu time me deixou fazer na torta. Então. Não. Vou ficar aqui na torta. Bom. Agora eu posso esquecer minha torre. E ficar mais focado em TF. Porque eu tô muito forte. É que eu só pulei na TF. Eu não me arquei ninguém. Eu só pulei. Por causa do dano absurdo que eu tava. E como eu tinha muito controle. Eu só falei. Vou pular. Faz os heads deles. Puff. Nem que tá sem ban. Tá. Eu tô sem ult. Um assassino tem que saber a hora certa de pular. Então tipo. Não só encontra o cara e pula. Vê como é que tá. Fazer com sustento. Aqui agora. O show. Já matou o cara. Beleza. A Gnevere é a mais frágil que tem aqui. E eu tô muito forte. Então tipo. Eu já deleto ela. Matei o tanque. Não executar. Era pra matar o tanque. Não executar. E pular na Gnevere. Só que. Eu tomei stun. Tem uma Carmela aqui dando recal. Tá. Ela fugiu. Bom. Olha lá. Nasceu o buff do Ling. Então onde o Ling vai tá. O Ling nasceu. O buff dele também. Ele vai no buff. Já faz uma trap. Sempre bom. Encosta. Natalia tira ele da parede. Só procura ele. Ele vai tá aqui. Tirou da parede. Mata. Entendeu? Sempre é bom você ter essa visão de jogo. De saber onde o cara vai tá. Tipo. Você tá procurando a Gnevere. A side da Gnevere é a bot. Ela vai tá na bot. Procura ela lá. Aqui eu dei uma emocionadinha. Mas de boa. A Natalia é muito boa pra escapes. Tipo. Dois dash. Invisível. Fumaça de lentidão. Perfeita pra fugir de quase tudo. Não tem uma Gnevere ali. Com pouca vida. Dá pra matar. Pouca vida eu digo assim mano. Tipo. Com o dano que eu tava agora. Qualquer coisa. É kill. Eu vou ficar aqui. Tipo. Com uma trap. Se o link vem em mim. Eu já. Uta e pulo nele. Galera pensa muito. Ah. A Natalia tá visível. Eu vou nela. Ela tá visível. Mas tem agora um botão de ficar invisível. Né. Então. Essa nova ult. Destrói muito o jogo. E é isso mano. Essa foi uma partida bem fácil. Vou morrer. Não. Opa. Salvaram aí. Levaram o Nexus antes. Que eu morresse. Então. Foi um jogo bem fácil. Bem fácil mesmo. Tipo. Massacrando os caras. Que era do outro time. Mas tá aí. Se você fazer. Um terço disso aqui. Pegando essas dicas ali. Do início. Do poker. E selva. Poker e selva. Num comba de vez. Com a Natalia. Você ganha toda a side. Muito fácil. Pra ganhar a side. De Natalia. É pouquinho. Você ganha de quase todos os heróis. Eu queria ir contra a Freya. Que já era. Um herói bem difícil assim. De matar. Que vocês iam ver. Que dá pra matar também. De Natalia. Então é isso aí gente. Valeu. Até um próximo vídeo. Muito obrigado aí. Por assistirem. Comenta aí embaixo. Se vocês querem mais vídeos. Como esse. Com dicas. Dicas específicas e tal. Vai depender de vocês. Se vai ter ou não. Mais conteúdo aqui no canal. E eu tô com umas ideias boas. Então. Se vocês quiserem acompanhar. É só se inscrever. E pedir aí embaixo. Se quiserem dar ideia de vídeos também. Coisas específicas. Tipo. Ah. Como ganhar uma lane. De um Xbox. Como ganhar lane de uma Freya. Heróis que. Talvez. Algumas pessoas. Possam ter dificuldades. Como dicas de rotação. Natalia Mid. Natalia Top. Natalia Bot. É muito conteúdo né. Pô. Só Natalia. Mas é isso aí gente. Tamo junto. Aqui o canal. É mais pra ajudar vocês. Que tão querendo aprender a jogar de Natalia. Valeu. Do que eu sofri em dobro. Pra entender que a maior mentira do mundo é o amor. Eu entendo o motivo desse seu medo. A casa reconhece o caçador.